Olha só que situação complicada, a gente vem relatando isso aqui há muito tempo. Imagina só, a pessoa sai de casa para trabalhar e aí quando volta, simplesmente encontra a casa arrombada, encontra a casa bagunçada. E aí, infelizmente, não tem mais o que fazer, né? Que situação bastante complicada que aconteceu aqui no município de Tijucas. Mas, mais uma vez, a gente se depara com uma situação igual. Nós já temos aí o desabafo dessa internauta que foi para as redes sociais, que aí divulgou esta informação. Olha, eu fico até, de certa forma, chateado em falar situações como esta, porque imagina só, no que eu estou pensando. É difícil expressar, realmente é difícil expressar. Em 30 minutos, eles entram na sua casa e simplesmente levam tudo. Tudo, imagina, você trabalhando, suando a camisa para ganhar o pão de cada dia. E aí, os criminosos, os bandidos, entram na sua casa e levam simplesmente tudo. Olha, gente. A gente fica até, de certa forma, entristecido, porque está tão difícil, né? A gente ganhar honestamente o pão de cada dia. E aí, os criminosos entram rapidamente, fazem um arrastão. E olha, a informação que se tem é que é um carro que já vem praticando furtos aqui na nossa região, ó, há muito tempo. A polícia agora tenta ficar no encalço desses bandidos, para que cesse um pouquinho essa onda de furtos. Olha, foram exatamente 30 minutos. Por volta das 10h45, a proprietária saiu de casa para ir comprar, fazer umas compras para o almoço. Quando ela voltou à residência, já estava arrombada. É tão, é tão, é tão delicado, é tão delicado, porque, olha, olha só aqui, olha só o que aconteceu. Eles levaram, pelo menos, tá? Pelo menos é o que se deu falta por enquanto. Duas TVs de 42 polegadas, três notebooks, um videogame da marca Xbox, relógio, joias, aparelhos telefônicos, celular. Alguns vizinhos chegaram a identificar estes criminosos. E, por incrível que pareça, um jovem de boa aparência, pele clara, cabelo preto, cerca de 1,70m de altura. Quando a proprietária chegou em casa, encontrou a casa toda revirada, já não tinha mais o que fazer. Os criminosos haviam fugido, levado, tudo isso. Só restou chamar a polícia. E, infelizmente, também a polícia não tem mais o que fazer, mas a informação que se tem é que eles fugiram em um Renault Clio de cor preta. Esse Renault Clio de cor preta já foi visto, inclusive nós já divulgamos algumas informações, mostramos algumas imagens de câmeras de seguranças de algumas residências que flagraram este Renault Clio. E agora, mais uma vez, Alvo, é este o Alvo. A polícia tem que focar neste carro. É um Renault Clio preto. Infelizmente, a placa não foi conseguida com os vizinhos, com os moradores ali desta região. Isso aconteceu no bairro universitário, em Tijucas, que, relativamente, é um bairro tranquilo. A gente tem noticiado bastante em outros bairros, mas no bairro universitário, dificilmente a gente tem noticiado casos como este. Mas, infelizmente, infelizmente, olha, deixa a gente extremamente chateado. as pessoas que sempre tem não tem Obrigado.